Eu suponhinha isso Alegria Essa é mais uma história de putaria Alegria 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 Que tratas de fazer, por favor, detente Não o entende essa alegria? Não há nenhuma saída Não se esqueceu Não me comprometo, te meto E as reglas não repeto Dile a tua papi que eu te conozco De o cabo que fumamos Não se gostava de fazer carreira, sim? Essa é mais uma história De putaria Mas é diferente agora Desde que me mudé Não se esqueceu Não se esqueceu Is that because it just hurts? I just wanted Riley to be happy And now? This is another story of shit Is that because it just hurts? I don't know. Everyone knows me for insane I don't know. Ando modo insano, tóxico e inhumano Me reta un pvp, pero yo siempre se los gano Cada que los tumbo, les pego a un... No, no, no Ese día el equipo no logró pasar los preliminares Riley falló el tiro final Quería renunciar ¡Suscríbete al canal! 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 E aí é outra vez Que interessa o amigo que audimienta Tchau, tchau, tchau. E aí